Música Música Em nome da Secretaria de Assistência Social e Primeira-Dama, Irene Espinara Quero saudar o CRAS, o CREAS, Serviço de Convivência, Criança Feliz, Mãe Coruja, Conselho Tutelar E saudar também a palestrante Érica, que seja bem-vinda à nossa conferência Quero saudar a Presidenta do Conselho de Assistência Social, Laura Quero saudar também todos os usuários da Assistência Social Que são, que por vocês é que estamos aqui para discutir políticas públicas Que venham na realidade atender o nosso público da Assistência Social Quero saudar também a imprensa, em nome de Ronaldo e a Pascom E o nosso amigo Elton, que faz parte aqui da nossa imprensa local Quero saudar também o grupo de Chachá Bandoleiros de Solidão Que é uma equipe que em determinados momentos nos dá alegria E enfim, saudar todos que estão nos assistindo através da mídia Iniciar minhas palavras dizendo Além de dar boas-vindas a todos que aqui estão Porque esse local, essa conferência é o momento certo Para discutir as políticas públicas da Assistência Social A partir daqui é que nós tiramos encaminhamentos para enviarmos ao Estado Para que o nosso município faça parte também das políticas públicas do Estado E aproveito no tocante a questão salarial, já que foi citado aqui É uma questão complexa pessoal Infelizmente fazer gestão com política de assistência social hoje para os gestores é muito complicado Porque o nosso presidente não tem tido a sensibilidade de enviar recursos aos municípios Para que nós possamos, na verdade, atender o público da assistência social como precisa Sou conhecedor que o trabalho que a equipe de assistência social faz é excelente Mas precisamos ter em mente, a cada dia mais precisamos melhorar esse trabalho Porque nós trabalhamos com público de alta vulnerabilidade E precisa sim, um atendimento especial Contanto que hoje, nesta conferência Vou pedir a Deus que iluminhamento de cada um Para que saia, na verdade, propostas Que sensibilizem tanto ao convênio federal como ao convênio do Estado Para que nós possamos, na verdade, atender como precisa o nosso povo Eu sei que o que se paga é pouco Mas, infelizmente, é o que podemos fazer no momento Tirando recursos de algumas pastas, de outras secretarias Para cumprir com as políticas de assistência social Tem algumas pastas que a gente mantém mais ou menos Mas tem outras que o recurso é escasso, quase total E precisamos manter E é a obrigação da minha gestão fazer com que a assistência social funcione de verdade Porque é para esse público que nós fomos eleitos para trabalhar por eles O público-alvo, público da vulnerabilidade social Então, que Deus ilumine mais uma vez a mente de cada um Dos que aqui estão E que tenhamos uma boa conferência Eita gota serena, foi Lampião que chegou Amando, gozando e querendo bem Se apresenta, mamelica Que mastato tem galinha misturada com xerém É isso aí Se é beleza, meu filho Para deixar de conversar, puxa-se fora e gostou E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.